O Heineken mandou mensagem de novo aqui no Telegram, você viu? Ih, lógico, você que enroladão e não vê, mano, te aviso, o cara tá mandando mensagem direto. Não, eu vejo, cara, eu vejo todas, respondo, inclusive eu acho tudo que ele manda sempre muito foda, velho. É, tá bem curto. Agora sim, cara, até falando do Você na Vezê, que a gente descobriu ele, não sei se a gente não divulgou direito o quadro, não sei se é porque é na vertical, a galera não curtiu, inclusive ele mandou um segundo vídeo. Não, que eu achei muito foda, velho. Mas o que eu acho mais foda ainda é que a galera realmente não entendeu a vibe do quadro, sacou? Que é pra ser gravado na vertical, pra que a galera possa participar pelos stories e tudo mais, e é pra ser assistido na vertical também. Agora, falando do segundo episódio, o que eu mais gostei da história toda é que o Heineken, ele dá uma pleiteada ali e uma participação, enfim, o cara quer gravar com a gente. E aí, Duca Américo? Sou o Heineken, tô aqui de novo. Parece que o povo gostou, não sei se o povo pediu, mas acabei voltando. Acho que eu forcei a barra, né? Ficou ruim, né? Eu forcei a barra. Quem sabe se vocês deixarem os comentários, o pessoal não me chama mais vezes, de repente faz meu filme e... Tá, mas e aí, como é que vai ser o quadro do cara? Porque assim, a gente tá tendo um espaço maior e tal, porque na ilha também não caberia, cara. Vem lá do Canadá, a gente vai ficar apertado. Vai fazer o quê? Um Skype? Hangout? Não, 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 não. Pelo amor de Deus, daí eu tenho fobia dessa parada. Parece um podcast em vídeo, eu acho que não funciona. E porra, velho, o cara estuda cinema no Canadá, e a gente vai apresentar todo esse universo rico pelo webcam. Não, velho, não. Eu acho que a gente tem que incentivar o jeito o Heineken ser. A gente fala pra ele continuar com essa linguagem de entrar pra um lado, sair pelo outro, zoar, drone, sound effects, tem tudo a ver com o cara também. Só que a gente não restringe nem o quadro, tipo, ele pode expandir o vertical pro wide, e também não tem que se preocupar com os cortes de stories de 15 segundos. Ele fica mais livre. É, tipo, sei lá, tempo de tomar uma breja assistindo. É, mano, acho que é isso. Né? Acho que é bom. Falando nisso, acho que eu vou pegar aquela pra nós. Opa, opa. Então tu queria levar a paquera pro cinema pra dar aquela impressionada. Bora ver Avengers, o Infinity War, porque todo mundo chora. Ele é longo o bastante pra conseguir desenvolver o filme e também conseguir desenvolver a paquera. Na verdade, eu acho que ninguém usa mais o termo paquera. E isso é um sintoma importante. Se esse vídeo tivesse um roteiro, muito provavelmente esse termo não ia passar. Aí, na saída do cinema, você pega e fala O que você achou do filme, meu bem? E a pessoa, pra tentar te impressionar. Sim, porque aqui nesse vídeo, o eu lírico é você. Então é você que tem que ser impressionado. Essa frase não fez sentido nenhum, corta essa mesa. Ah, eu gostei das falas do filme. Eu gostei dos efeitos do filme. Da atuação do filme. Da fotografia, porque a fotografia sempre é linda. Ah, a fotografia desse filme é linda. Eu gostei até da montagem. Eu gostei do corte do diretor. Eu só não gostei, foi do roteiro. Eu tenho um professor de Work With Actors, ou Blocking, que ele sempre fala sobre essa galera que tem no YouTube, que faz programa de análise de cinema. E ele diz assim, que se você quer fazer uma crítica sobre o roteiro de um filme, a primeira coisa que você tem que fazer é, de fato, ter lido o roteiro. Se você quer falar da montagem específica do filme, de uma coisa muito específica sobre a montagem, ou até dizer que a montagem tá errada, então é melhor você pelo menos ter visto a timeline aberta. A timeline tá aberta aí pra você? Não tá, né? Sabe aquela galera que critica e analisa o roteiro do filme, mas na verdade ele tá querendo se referir à história do filme? Não é que esteja errado você usar... Não é que esteja errado você usar roteiro nessa definição, porque não tá mesmo. Mas vocês não sentem que às vezes é só uma vontade de escangalhar a cara do Tony Stark pra você poder usar algum jargão? Eu tenho. Assim, na verdade a gente precisa definir o que é roteiro. É importante a gente lembrar que o roteiro é o filme inteiro. Tem roteiro que você tem até o ângulo de câmera que você tem que usar, que você consegue de fato sentir até o tipo de lente que tem que ser usado pra você conseguir executar o que tá sendo indicado. Eu tenho uma professora de screenwriting que fala que o bom roteirista, ou a boa roteirista é aquela que põe tudo no papel, escreve tudo e conduz todo o filme, só que faz parecer que na verdade foi tudo escolha criativa do diretor. Porque eles dizem que o bom roteirista consegue conduzir o filme sem ninguém perceber que o roteiro é na verdade toda a história. Claro que nem todo roteiro tem tudo super sempre detalhado. Existe roteiro realmente que não tem nenhuma indicação, e existe roteiro que tem uma super indicação. É mais ou menos como acontece com as rubricas nas peças de teatro. Tem rubricas de peças de teatro, principalmente as peças de teatro mais antigas, que a indicação é tão completa, tão completa, que você quase não tem margem pros atores ou atrizes interpretar o personagem. Tem autor que coloca na rubrica até a curvatura do ângulo que tem que tá a sobrancelha do chinês vilão quando ele olha pra você e fala basta. Por outro lado também tem peças de teatro, assim como tem roteiros, que a indicação é super ultra simples. Matias e Postênico. Tá, mas não é isso que eu queria falar. Foco. Então o roteiro tá muito mais pra além da história. Afinal de contas, o que é a história do filme? Se você pensar numa cena em que você vê um vilão de baixo pra cima, com um fundo verde atrás, ou se você enxerga ele com uma luz laranja e você vê ele de cima pra baixo, isso tudo na verdade é uma indicação da história? Ou isso é uma indicação da cinematografia? E esse é o meu ponto. Às vezes, isso é indicação do roteiro. Tem muito roteiro que é super simbólico o que o cara escreve, não dá pra entender nada do que tá dizendo, tá tudo super assim, sem sentido. Se você for pegar, por exemplo, o roteiro do Dunkirk, e aí E aí Mas aí na verdade é muito mais uma questão de diretores que vão dirigir os próprios filmes Que na verdade eles são também roteiristas E muitas vezes ele é o produtor do próprio filme Por isso faz o cara ter todo o domínio da cadeia produtiva que o filme tem Ele é o cara do dinheiro, ele é o cara da ideia e ele é o cara que vai executar isso também Por exemplo, Nolan, o Aronofsky ou o Jorge Furtado São diretores que eles mesmos são roteiristas dos filmes que eles não só produzem Mas eles também dirigem E isso dá o luxo a eles de simplesmente poder omitir algumas informações no roteiro Porque afinal de contas é ele quem vai estar lá no dia da filmagem E também é ele que vai estar lá no dia do corte Ele que vai decidir o que entra e o que sai Não precisa necessariamente deixar muito claro o que é que quer dizer cada pedaço do roteiro Porque meio que está tudo na cabeça dele Mas na verdade essa não é a regra Ah, porque esse diretor usa sempre esse tipo de corte Esse diretor usa sempre esse tipo de ângulo Ah, esse determinado ângulo é bem característico dessa diretora E aí às vezes você pega o roteiro desse filme e está lá Exatamente a indicação que pareceu que na verdade foi uma escolha criativa Mas era na verdade uma indicação do roteiro Eu achei que era melhor de repente a gente fazer uma demonstração na prática Ao invés de vocês ficarem vendo a minha cara Imagina que o roteiro está escrito uma etiqueta Escrito Matias revela um garçom garboso, desajeitado e bonito Sei lá E se no roteiro está escrito que de uma etiqueta se revela um garçom Então na verdade a gente está identificando que ali deve ser um close For um wide shot Se você quer dizer Ok, para, para, para tudo Antes de qualquer coisa, primeiro que no roteiro não está escrito que o garçom é desajeitado Eu não sei de onde eu tirei isso Talvez esse frame não seja muito bom para parar, né Eu disse no vídeo que eu ia tentar demonstrar numa forma prática Mas no fim das contas eu passei o resto do vídeo todo sentado só falando Então vamos lá Ah, esse cara não tem uma cara de garçom E também não tem cara de Matias Se a gente tivesse que seguir a risca o que está escrito Uma etiqueta revela Então talvez a gente tenha que realmente fazer o frame assim Revelando Revelando Ok Mas se a gente quisesse brincar com esse negócio do desajeitado A gente poderia fazer um frame assim Nossa etiqueta revela o garçom desajeitado Está com cara desajeitada, não está? Ok Se é uma indicação do roteiro A gente precisa realmente fazer uma busca de imagens pela internet Do que significa imagens imponentes Que seria mais ou menos assim Ah, agora ficou bem imponente A gente praticamente esconde o rosto do cara Deixa só o Matias aparecendo E fica esse fundo verde meio cortado pelo meio da tela Um pouco do flick aqui no canto E realmente você tem um garçom imponente Então se você quiser ser mega thunder power moderno E dar mais um de Edgar Wright Você pode fazer assim Peraí, parou Para, para Só um minuto Quem é Edgar Wright? Ok, voltando para o roteiro Então se você quiser ser mega thunder power moderno E dar mais um de Edgar Wright Você pode fazer assim A etiqueta revela Matias Garoso Uma câmera em volta de Matias Um chinês Observa a cena Ele olha para a câmera e fala em português Basta Mas o que poderia pirar a cabeça de vocês É descobrir que todas essas minhas falas Também estavam escritas em algum roteiro E aí